TV na Feira Além de poesia, literatura e reflexão, a Feira do Livro também conta com apresentações musicais. Ao meu lado está o cantor Ramon Mundin. Ramon, eu gostaria que você falasse aí sobre as músicas que você escolheu para apresentar aqui hoje e porque a música também é uma forma de expressão, assim como a escrita. Então, quais as músicas você escolheu para hoje? Eu e o Gustavo escolhemos um repertório romântico que traz a canção napolitana, que é a canção de Cunheiro Dito, do século XIX, XVIII. E é isso, nós escolhemos um repertório que percorre a temática do amor e foi muito gratificante participar do evento com esse repertório. E agora nós vamos falar com o Gustavo, muito obrigada. Gustavo, qual a importância da música hoje, tanto na educação e também para você como músico? Eu acho que música, ela faz parte da educação, né? Eu acho que não tem nem como você dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a gente hoje em dia está muito carente de mais música, de mais cultura. E eventos como a Feira do Livro e essas apresentações que a gente tem realizado, eu acho que é o que a gente tem de possibilidade de sanar um pouco dessa deficiência. Então é maravilhoso estar podendo fazer música e eventos como essa Feira. Ok, muito obrigada. Carolina Adesante para o TV na Feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho